No litoral do estado, a nossa correspondente Verônica Costa tem informações sobre um homicídio lá em Parnaíba. O litoral tá muito violento. É isso mesmo, Verônica. Você volta aqui com todas as informações. Foi na noite de ontem, você rapidamente já apurou tudo. Quais os detalhes de mais esse homicídio aí na região? É com você. Oi, Tressa. Bom dia a você mais uma vez. Bom dia a todos. Exatamente. Esse caso, ele foi registrado no bairro João XXIII, ali de competência do 27º Batalhão da Polícia Militar, que foi acionada para ir até o local. Chegando lá, deparou-se com esse homicídio. A vítima é Tacísio Gomes Vieira Trajano, de 30 anos, que ainda tentou fugir dos seus executores, correndo para dentro de casa, mas tropeçou em um batente da casa. Foi quando o homicídio aconteceu. A respeito desse homicídio, nós temos detalhes em uma entrevista com o tenente Bevilacqua, do 27º Batalhão. Apesar de poucas informações, o que a gente colheu aqui por populares é que eles ouviram uma moto, um barulho de moto e disparos de arma de fogo. Então, não teve nenhum aqui presente que realmente presenciasse o ocorrido. Aí, aqui a vítima é o Tacísio Gomes Vieira Trajano, 30 anos de idade. Tem passagem já pela polícia por vários furtos e ameaças. O que a gente sabe é que realmente tem aí uma ameaça geral aí dos faccionados de eliminar aí uns cinco elementos. E ele estava cotado num desses cinco que está marcado aí para morrer, para serem executados aí. Portanto, é um crime que a polícia ainda não sabe quem cometeu e os motivos que podem estar relacionados com o tráfico de drogas ou mesmo essa execução que o crime costuma fazer, quando não precisa mais daquela pessoa, é o que tem acontecido constantemente. Mais um crime aí para a polícia investigar, Trice. Verdade, viu, Verônica? E não é a primeira vez que você traz um caso de homicídio específico nessa região. Já é uma região que preocupa e alerta realmente para o policiamento. Você vai apurando daí, Verônica? Qualquer novidade, você tem prioridade aqui dentro da nossa programação. Tá aí, gente, mais um homicídio registrado lá no litoral do estado. Os índices de criminalidade voltam a crescer. É mais uma morte violenta. Uma pessoa que foi executada. Todos os indícios apontam. Tá aí o trabalho da polícia. Nesse momento, é um registro do início da noite de ontem. Olha que preocupante. A Verônica foi lá rapidamente e apurou os fatos. É claro que ao longo do dia você vai ter mais detalhes sobre esse caso.